Salve Sornos, eu sou o KMS, bem-vindos ao meu canal e bom estar aqui para mais um vídeo. E hoje, rapaziada, um vídeo sobre Doutor Estrela 2 no Multiverso da Loucura. Hoje a gente está aqui para ler um roteiro vazado. Foi vazado há alguns dias, algumas semanas atrás, meses até, se eu não me engano, atrás pela página Mutante e Orgulhoso. Eu trouxe esse roteiro vazado em live. E ontem, para quem não sabe, saiu o primeiro teaser oficial HD 4K legendado, dublado, e lá para a gente saiu até o primeiro pôster oficial de Doutor Estrela 2 no Multiverso da Loucura. Então, eu resolvi trazer esse roteiro vazado para a gente dar uma olhada. É um roteiro completo, um roteiro que está completo. E eu vou tentar trazer tudo nesse vídeo aqui, lembrando que pode haver possíveis spoilers futuros. Então, caso você não queira tomar nenhum spoiler futuro, não assista esse vídeo e pule para o próximo ou para o anterior, quem sabe. Então, avisado do risco, avisado que você se continuar e tomar spoilers futuros, né, por sua conta em risco. Então, vamos dar uma olhada nesse roteiro vazado aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, eu já mudei a tela para vocês. Vamos dar uma olhada nesse roteiro vazado. Eu vou lendo todas as partes, lembrando que a página da Mutante e Orgulhoso está aí na descrição, como sempre, tá? É uma página muito legal e, como sempre, né, está fornecendo esses materiais aqui para o canal, né? Claro, eles postam lá e eu trago aqui. Bom, vamos começar com a primeira parte, mas antes, a própria página deixa aqui, ó. Através de nossa fonte, foi nos fornecido um possível roteiro de Doutor Estranho 2 no Motivário da Loucura, onde apresenta muitas possíveis coisas do filme. E eles colocaram umas notas aqui, ó. Esta é a primeira parte, a segunda será postada, né, no outro dia, não sei o quê. Garantimos que a fonte tem credibilidade, né, para eles, pois a mesma já acertou muita coisa, porém pedimos para que considerem como rumor. Então, rumor barra vazamento, isso daqui não é oficial, rapaziada, tá? Não vamos levar como verdadeiro esse roteiro aqui. Mas, como eu disse, né, pode acontecer no futuro ou não, tá? Muita coisa que apareceu aqui, eu já vou avisando, apareceu no teaser, tá? Então, quem viu o teaser lá, presta atenção nesse roteiro. Mas é isso, a fonte, né, quer deixar aqui claro que é um rumor, não é nada oficial, e que a fonte deles é confiável para eles, tá? Já acertou várias coisas aí, então, mais uma vez, vamos levar como rumor, né? Mas, o roteiro começa falando o seguinte, o filme se passa um ano e dois meses após os eventos causados por Maximov em Westview. Sendo a cena pós-credo de WandaVision se passar oito meses após os eventos de Westview, e o filme partindo quatro meses após disso. A gente viu, né, que se passa logo depois de... Não logo depois, mas um tempo depois de Westview, um tempo depois de WandaVision, aquela parte que o Doutor Estranho chega para a Wanda e fala, ó... É... né, que ele chega lá e ela fala, eu sabia que você vinha, eu cometi erros, não sei o que. Ele fala, não vim para falar de Westview, eu vim pedir sua ajuda. Então, né, isso daqui, confirmado, né? Confirmado, isso aqui é a primeira parte do roteiro, tá? Logo, ele continua falando que o Barão Mordo segue o seu próprio propósito de acabar com todas as feiticeiras do mundo e caça Wanda Maximov, a encontrando em sua cabana à noite, esperando o momento certo para atacar a mesma. Ele tenta matar Maximov com flechas mágicas, atirando na cabana, mas sua magia não tem efeito, tendo em vista que ao redor da cabana existem runas mostradas em WandaVision, aprendidas, né, ensinadas pela Agatha Harkness e aprendidas pela Wanda, tá? E... vendo que sua tentativa deu errado, o mesmo tenta fugir, mas Wanda Maximov o persegue encurralando e o matando, rapaziada. Ou seja, o Barão Mordo, que apareceu com o novo visual, tá? No teaser, apareceu com dreads longos e tudo mais, tá? Ele vai, parece que, tentar matar todas as feiticeiras do mundo, todos os feiticeiras do mundo e acaba indo atrás de Wanda Maximov a feiticeira Escarlate, mas não consegue matar ela, né? Claro, seus poderes, suas magias não surtem efeito por conta das runas que ela prendeu lá em WandaVision e ela acaba matando ele logo depois, tá? A próxima parte fala que o Maximov está com sua mente totalmente corrompida pelos aprendizados lidos no Dark Road. Então, a maioria das vezes age sem pensar. Então, né, tá aí toda corrompida por causa da magia do caos e também a magia que ela aprende, todo aquele negócio que ela aprende no Dark Road, tá? Lembrando, a própria Agatha Harkness fala lá em WandaVision que é o livro dos condenados, então quem pega aquele livro não se dá muito bem, tá? Então, ela acaba sendo corrompida e a maioria das vezes ela age sem pensar, né? Ela age sem pensar nos atos que ela está fazendo ali e tudo mais. Quando ela se dá conta do que fez, volta para a cabana horrorizada, logo após vemos a logo da Marvel Studios. Ou seja, só nesse comecinho, nessa primeira parte, dá para a gente ver que é um roteiro bem montado. No mínimo, é um roteiro bem montado, tá? Se esse roteiro não for verdade, se não for real, é um roteiro bem montado no mínimo, tá? Porque ele conta cenas detalhadas, ele conta o que possivelmente vai acontecer, o que o Barão Morto vai fazer no começo, o quanto tempo se passa de tanta série para o filme. E então, tipo, está detalhado, eu fico um pé atrás desses roteiros detalhados porque eles tendem a ser verdade, tipo de Eternos, que vazou seis meses antes do filme sair. Então, eu não duvido de nada, mas como eu disse, vamos seguir, vamos levar como rumor e vazamento até que a gente não tenha nada provando o que está escrito aqui, tá? Só deixando minha opinião que eu acho que está bem detalhado, acho que está bem completo. Isso daqui nem acabou a primeira parte ainda. Vamos continuar. Maximoff acha um feitiço onde relata que aquele que conjurar a criatura que habita no mesmo poderá ter tudo aquilo que almeja. A gente sabe o que ela quer, a gente sabe o que a Wanda quer nesse filme. A gente sabe o que ela acabou em WandaVision querendo e o que ela acabou ouvindo, né? Claro que são seus filhos, Billy e Tommy e Maximoff. Ela quer encontrar eles, ela quer os dois de volta, ela quer a família dela de volta. E ela ouvindo isso, de um feitiço que ela faz, que ela ouve que se ela conjurar a criatura, né? Quem seria essa criatura, né? A criatura, ela poderá ter tudo o que ela quer. Ou seja, ela vai acreditar nisso. Provavelmente. Em Nova York, Steven se prepara para o casamento de Christine Palmer, que será em 1 barra 2 dias. O mesmo fica abalado por não ser com ele, porém sente orgulhoso que alguém a faça feliz. Então, aí conta até desse casamento da Christine Palmer. Parece que a Christine Palmer vai ter um pouco mais de tela nesse filme. Parece que ela vai ter alguma coisa nesse filme. Vai ter um pouquinho mais de história, vai contar um pouco mais da história. E essa cena do casamento a gente viu no teaser também. Então, mais uma cena confirmada desse roteiro vazado. A gente viu no teaser. E lembrando, esse roteiro aqui saiu há 5 semanas. Acabei de ver aqui, um mês e uma semana. Ou seja, muito tempo antes de sair esse teaser em uma cena pós-crédito de Homem-Aranha. Então, muito antes, muito antes. Então, fiquem ligados. Estou falando aqui, fiquem ligados. Steven anda nos corredores do Sancto Santoro pensando sobre tudo que viveu com Christine e não sobre aproveitar. Wong faz até uma piada citando uma música da Beyoncé. Eu estou falando. Está bem detalhado esse roteiro aqui. Está muito detalhado. Nesse filme, Wong é o Mago Supremo e Steven o auxilia. Já que o Sancto não teve proteção da Joia do Tempo. Não tem mais a proteção da Joia do Tempo. A gente viu isso daqui em Homem-Aranha sem volta para casa. Em Homem-Aranha sem volta para casa. Quando o Peter chega no Sancto Santoro. Ele dá de cara com o Wong arrumando toda a bagunça. E o Wong fala que enquanto o Steve estava fora por 5 anos. Que ele desapareceu no Bleep. O Wong que ficou no comando. Ou seja, tudo se ligando. Está tudo se ligando. Eu estou falando. Tem muitos pontos batendo com esse roteiro vazado. Estou falando. Estou falando. Bom, aquela foi a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte. Estamos só no começo desse roteiro. Rapaziada, calma que tem muita, muita coisa. Bom, vamos começar a segunda parte. Ele já começa falando que Wong e Doutor Estranho chegam no casamento de Christine Palmer em Nova York. Steven começa a sentir uma presença de algo. E logo após, vemos um portal se abrindo próximo dali. E vemos uma garota assustada saindo de dentro dele. Acompanhada com um demônio que a persegue. A gente já sabe quem é essa garota, né? América Chaves. Que a gente já viu no teaser que saiu aí. E, cara, está incrível. América Chaves está incrível, tá? Este demônio é ninguém menos que Shumagora, que foi invocado por Wanda. O monstro começou a destruir tudo em volta ali. Steven salva a Christina, pois um carro quase a esmaga. Wong e Doutor Estranho começam a batalhar com o monstro enquanto as pessoas fogem e a América se esconde. Talvez essa parte que o monstro chega, que o Shumagora chega, tá? Seja aquela parte que apareceu no teaser também do Doutor Estranho cortando um ônibus no meio, tá? Enquanto o Shumagora joga esse ônibus nele, tá? Então, mais uma coisa que talvez a gente possa confirmar que esse roteiro acertou, né? Não sei, não sei. Mas tá aí. Apareceu lá o Shumagora tacando um ônibus e o Doutor Estranho protegendo realmente a galera que estava ali, tá? A cena se assemelha muito ao filme Quarteto Fantástico Surfista Prateado, onde Sue, Storm e Reed Richards lutam em seu casamento. Olha aí, é uma referênciazinha a Quarteto Fantástico. Inclusive, há rumores aí dessa semana falando que Reed Richards e Sue e Storm participaram desse filme e vão aparecer aí, tá? A gente também não sabe se é verdade. É mais um rumor. Vamos ver. Vamos esperar. O Wong prende a criatura no ar enquanto Steven arranca seus olhos, o seu olho, né? No caso, que o bicho tem um olho só. Ou seja, dando um fim no Shumagora aí, né? Pelo que parece. Steven começa a cobrar explicações de América e o Wong interfere dizendo que ela é apenas uma criança. Daquele jeito bruto do Steven de falar, né? A gente viu que o Amarelo estava mais coração, mais pé no chão, mas ele ainda é um pouco duro, sim, às vezes. A América se apresenta e o Wong leva a menina para ir comer. Steven aceita o convite só para colher informações sobre a menina. Claro, né? Óbvio. Na pizzaria, a América come como se o mundo fosse acabar. Ela está realmente cansada. Doutor Stran interrompe a garota falando para que ela coma menos e comece a falar mais e dar mais explicações. A América o ignora e fala para o Wong. Posso comer mais uma dessa? Como vocês falam neste universo? Peperoni? Steven bate na mesa e diz para a menina começar a falar. A América diz que está com fome. Steven diz que não se importa com isso, pois um demônio praticamente acabou com um quarteirão de uma cidade e quase matou o amor da vida dele, tentando pegar uma pirralha. Aí já começou, os ânimos se exaltaram e essa cena parece que vai ser legal. Se essa cena acontecer, vai ser legal. De ver essa interação da América que é uma criança, uma menina, uma jovem, tá ligado? E nem aí para o Doutor Estranho querendo comer uma pizza aí, tá ligado? É isso. Da hora, gostei, gostei. A América debocha do mesmo e diz. Ele não tentou me pegar e sim me capturar. Steven pergunta o porquê e ela diz que só responderá se trouxerem outra pizza daquela. O ONG pede a pizza, a América começa a explicar que veio de outro universo. Enfim, digamos que essa pizza é o multiverso. Esta é a minha realidade e aqui é a de vocês. Eles são idênticos em alguns aspectos, mas completamente diferentes em outros. Ou seja, a menina dá uma aula de multiverso para o Steven Strange. Até porque ninguém mais para saber de multiverso que ela, né? Que tem o poder de atravessar entre universos, né? Ela cria portais em forma de estrela e atravessa de multiverso a outro. Por isso que ela vai ser tão importante nessa trama. Se liga, se liga na próxima parte. Vamos para a parte 3. Bom, vamos para a parte 3 agora que já começa falando que Steven impressiona a menina perguntando o que a criatura queria dela. A mesma diz que não sabe, porém tem certeza que as intenções não são boas. Claro, né? Um bicho tentaculoso com um olho gigante atrás de você. Um demônio, né? Não vai querer nada legal, né? Não é mesmo? O ONG explica que a criatura que perseguia a América é Shumagorá. Um demônio de categoria muito alta no mundo espiritual. Que só pode ser acessado com feitiços fortes ou por um livro de magia negra. Muito utilizado por feiticeiras barra bruxas. Que não seguiram seu propósito de proteger o mundo. Mas acabaram se rebelando contra o mesmo. O ONG acredita que o Shuma foi derrotado muito fácil. E diz que pelos estudos, se seus estudos tiverem certos, aquele não é o verdadeiro Shumagorá. E que o verdadeiro deve vir atrás de América e causando um verdadeiro pesadelo. Uma coisa que dá pra gente imaginar, até porque aquele Shumagorá que apareceu no teaser, ele não tava muito grande, né? Quem conhece, quem já viu alguma história em quadrinho do Shumagorá, sabe que o Shumagorá é gigantesco. Tem tentáculos gigantescos, ele tem um olho gigantesco. E aquele Shumagorá do teaser tava muito pequeno, né? Tava muito pequeno e bate com a descrição do trailer, né? O ONG falando que parece que não é o Shumagorá de verdade, sim, né? Um parente dele, né? Algo assim. E que o verdadeiro vai vir causando um pesadelo. Fazendo uma referência a outro vilão que pode aparecer aí nesse filme, tá? Então, tá tudo se encaixando. Quando eu tô falando, tá tudo se encaixando, pelo menos com o teaser, né? Enquanto isso, em sua cabana, Wanda não sente mais a presença da criatura que invocou. Então, em um ato de desespero, ela começa a folhear o livro desesperadamente. O Darkhold, tá? Lembrando que a gente tá falando do livro, esse livro é o Darkhold, tá? Não é nem um livrinho de história, não. É o Darkhold, o livro dos condenados, o livro que tem uma página dedicada pra Feiticea Escarlate. E que, né, consumiu Agatha Harkness lá em WandaVision. Então, não é um livro muito legal, mas vamos dar sequência. Wanda encontra uma parte do livro que diz que, para ter acesso a criaturas de outro mundo, deve ter algo no nível de conhecimento barra magia ou poder. Viajar entre realidades barra mundos alternativos. Porém, requer um alto custo. Wanda escuta vozes do livro dizendo pra ela que a mesma precisa disso para reatar sua família. Então, como a Maximoff está totalmente abalada emocionalmente e fisicamente, ela cede o que é pedido no livro. Ou seja, ela continua ouvindo aquelas vozes na cabeça dela que são, né, vozes do livro. O livro tá falando com ela, o livro tá entrando na mente dela e tá fazendo, né, jogos emocionais com ela. Aproveitando que ela tá mal, né. E vai fazer o que ele quer. Vai usar esse arco emocional dela com a família, né, com os filhos. Maximoff, então, tem um aprimoramento em seus poderes. Porém, parte de sua consciência e livre-arbítrio estão sendo controlados pelo livro. Mas a mesma não percebe. Foi o que eu acabei de falar. O livro vai usar a Wanda nesse filme pra conseguir o que ele quer. O que essa criatura que tá se comunicando pelo livro quer. Tá, então, né, ainda mais com ser tão poderoso como a Wanda, né, no domínio desse livro. Tá, perigoso. Maximoff, então, começa a viajar por universos paralelos, barra realidades, né, em forma astral. Ela passa por muitos universos, universos onde seria perfeito para criarem seus filhos. Ou seja, Wanda Maximoff chegou a um ponto de poder que ela consegue viajar entre universos. Ela consegue viajar entre o multiverso em sua forma astral, tá. E ela passa por muitos mundos onde ela vê que seus filhos seriam muito bem criados e que ela teria uma família perfeita. Uma família que ela sempre quis, né. Mas aí, que tal porém? Ela só consegue viajar em plano astral. Ela não consegue viajar fisicamente pra lá. Ela não consegue ir lá. Ela não consegue sair do seu universo. Então, ela vai precisar de alguém, né, que faça isso. E quem seria essa pessoa? Vamos ver. Wanda escuta uma voz na sua cabeça dizendo América Chaves é a chave para a sua felicidade. Encontre a garota. Como eu disse, poderes da América Chaves são criar portais em forma de estrelas que atravessam o multiverso, tá. Atravessam de um universo pra outro. Ou seja, ela precisa da menina pra passar fisicamente para outro universo, tá. Então, por isso que também o livro, né, faz isso com a cabeça dela. Ela escuta a voz dizendo que ela precisa da América Chaves. E é claro que ela vai atrás da América Chaves pra ir atrás dos seus filhos, né. Isso aí é óbvio. Chaves sente uma parte do seu universo estar morrendo, né. Então, Steven e Wong viajam ao universo da menina através de seus poderes e quando chegam lá, Steven se sente muito mal. Eles veem uma Wanda Maximoff totalmente fora de si procurando por América. Wanda avisa eles e ordena que entreguem a menina. Steven cita que ela não é a Wanda que o mesmo conheceu nas batalhas contra o Thanos. O Wong completa dizendo que realmente não é ela. Ele sente que sua alma, sua áurea e seu espírito estão perturbados, sendo controlados e persuadidos. Steven fala pra Wong tirar a garota dali enquanto tenta trazer Wanda para a realidade. Ou seja, é bom saber disso que o Steven vai tentar ajudar, né. A Wanda vai tentar trazê-la pra realidade e, pelo que parece, não. Vai lutar pra matar ela, igual muitos rumores antigos diziam, né. Que ele ia matar ela, ele ia ter que escolher entre matar ela e salvar o universo. Então, parece que isso daí não vai acontecer. Segundo o roteiro. E vamos para a parte 4 que aí começa a ficar interessante. O Wong, através de América, viaja ao universo deles e vai até Carmatage. Procurando ajuda para a garota. Hintran, o Minotauro, auxilia o Wong no local. Hintran é o personagem que é esse Minotauro aqui que tá na tela pra vocês. Ele, cara, vai ser muito incrível ver esse Minotauro no filme. Parece que ele vai aparecer mesmo, tá. Não é só esse roteiro vazado que diz isso, tá. Muitos outros vazamentos e rumores estão dizendo do Hintran aparecer. Vai ser muito legal, eu quero muito ver ele aqui. E parece que o Wong vai pedir ajuda pra ele, né. Pra proteger a América. Enquanto isso, no universo de América, Steven pergunta para Wanda por que precisa da garota. Maximoff diz que a menina é a chave para chegar aos seus filhos. Steven diz ao Wanda que o que ela quer, que pensa que ela viveu antes, foi uma fantasia de sua cabeça. E não é possível trazer aquilo para a realidade. Em um ato de fúria, Wanda luta contra ele. E é aí que temos uma das partes mais da hora desse filme. E que todo mundo espera. Ver uma luta da Wanda contra o Doutor Estranho. Poder descontrolado da Wanda contra magia controlada e estudada do Doutor Estranho, né. Então a gente vai ter essa luta aí meio que balanceada, né. Porque ela tem o poder muito maior que o dele, né. Só que é descontrolado e ela não tem total compreensão dos seus poderes. Pelo menos até onde a gente saiba, né. Talvez esse tempo estudando o Darkhold tenha aperfeiçoado alguma coisa. Mas ele tem muitos anos de treino e menos poder que ela. Então vai ser uma luta legal de se ver, tá. Se realmente acontecer. Wanda está tentando chegar até seus filhos. Mas só consegue viajar no multiverso na projeção astral. Como eu disse lá atrás. E ela precisa viajar com o corpo inteiro para chegar até os seus filhos. A única opção possível é a América Chaves. Que consegue criar portais entre mundos. Por isso Wanda quer tanto a menina. E aqui reparem nas aspas para Wanda. Porque não é a Wanda que quer a menina, né. É o demônio que está controlando ela pelo livro. Provavelmente o Shumagorá. Em Karmataj, o ONG consulta outros feiticeiros e pessoas elevadas em altos níveis de poder. E descobre que o livro dos condenados, Darkhold, está sendo responsável por este comportamento de Wanda. Steven pede ajuda de Wanda por pensamentos. E ele está com problemas. Wanda diz a América que Strange está com grandes problemas. A América tenta ajudar. Abre um portal para onde Steven se encontra. Porém, Wanda entra pelo portal tentando pegar a América Chaves. Os feiticeiros de Karmataj tentam atacar Wanda, porém ela dá um fim neles. O ONG, totalmente emocionado, chora por ver pessoas tão boas tendo um fim horrível. Descontrolada. É o que eu falei. Quem entra no caminho dela, ela vai destruir. Não tem como. E é isso que vai acontecer. O ONG é alvejado por Wanda, sendo capturado por ela enquanto Steven e Chaves fogem. Steven e a América viajam em múltiplas realidades até que chegam em uma que Mordo é o dominador das artes místicas. Mordo os prendem por estarem desestabilizando a realidade. Mordo prende a América Chaves em um tipo de prisão mágica, onde possui a supervisão de Clea. E Mordo leva o Doutor Estranho para os Illuminatis, que protegem aquela realidade. Ou seja, esse Mordo dessa parte do roteiro deve ser o Mordo com as tranças. O Mordo com o visual novo que a gente viu. Que é o que aparece aqui nessa imagem bem embaçada. Mas dá para perceber que é o mesmo visual do Mordo que apareceu no teaser. Então provavelmente aquele primeiro Mordo que aparece é o da nossa realidade. A equipe dos Illuminatis é formada por Monica Rambeau, Capitã Carter, Balder, Professor Charles Xavier, como seu líder. E Clea faz parte do grupo como conselheira e braço fiel de Xavier. Ou seja, alguns rumores antigos também indicam que a Capitã Carter de What If ia estar no filme Doutor Estranho. Talvez não seja, pelo que parece que não é a Capitã Carter de What If, mas é uma Capitã Carter de algum outro universo. Também interessante ver Charles Xavier como líder dos Illuminatis aqui, mantendo a originalidade dos quadrinhos. Onde ele também é o líder dos Illuminatis. Os Illuminatis discutem se deve ou não matar Strange America, uma vez que eles estão mexendo com o tecido da realidade no multiverso e isso é proibido. Chegamos na parte 5 do roteiro, vamos lá. Clea, que também é considerada parte da equipe, diz que Chaves é uma criança e não merece morrer. Nem mesmo Steven. O Doutor Strange então deixa alertá-los sobre Wanda. Tenta alertá-los sobre Wanda, a grande ameaça até agora do filme. Partimos para uma cena onde é mostrada Wanda desta linha do tempo dos Illuminatis com seus filhos. Eles estão felizes e vivem normalmente, porém isso acaba quando a Wanda do nosso universo a possui e usa para ir até o conselho dos Illuminatis. Wanda chega onde os Illuminatis estão. Balder diz que ela não passa de uma bruxa descontrolada e logo terá seu fim. Wanda o empurra sobre a parede, sobrepondo ele e a parede. Lembra muito o que aconteceu com o Ciclope em X-Men Apocalipse, né? Abrindo uma aspas aqui. Referências, né? Referências. Uma luta começa. Xavier tem sua cadeira flutuante igual apresentada na série animada dos X-Men e também apresentada em vazamentos de Doutor Estrela 2 na Multiverso da Loucura. O Xavier do Patrick Stewart, tá? O Xavier clássico lá dos X-Men. Pelo que parece é ele. Pelo que parece ele está de volta, tá? E vai lutar com a Wanda, que incrível. Duas lutas incríveis nesse filme. Doutor Estranho e Wanda e Wanda e Professor Xavier. Incrível, incrível. Monica soca a cara de Wanda fazendo assim a mesma cair no chão. Quando Wanda se levanta, vemos que o murro dado por Rumble causou um corte em seu rosto. Capitã Carter se prepara para cortar Wanda com a sua espada, mas Wanda a joga contra Monica. Enquanto isso, Clea solta a América da prisão e fala para a garota ficar com ela. Xavier e Wanda começam a lutar. Ele tenta libertar a Wanda dessa realidade da Wanda da linha do tempo principal. Nisso, ele percebe a força maligna do Darkhold sobre Wanda. Ele avisa por pensamento para o Doutor Estranho. Wanda levanta Xavier de sua cadeira e escutamos estralos de ossos se quebrando. Mas o Professor Xavier aí não conseguiu fazer aquilo que ele fazia com muitos X-Men. Pelo pensamento, acalmá-los. Ou pelo menos ver o que está passando na cabeça deles. Ele não conseguiu fazer isso com a Wanda e percebeu o Darkhold. A influência do Darkhold ali. Tentou avisar o Doutor Estranho. Vamos ver o que isso vai dar. E chegamos finalmente na parte final. Doutor Estranho e Mordo lutam entre si, pois Mordo o culpa por isso. Clea ergue Mordo no ar e taca ele para longe. Isso daqui bate muito com o teaser também. Porque o Mordo ele fala, né? No finalzinho do teaser lá. Me desculpa, Steve, mas a grande ameaça desse mundo é você. E aparece o Doutor Estranho Supremo, né? De o Arif. Até onde a gente acha que é, né? Porque a gente acha que é ele. Nada, nenhuma certeza até agora. Mas ele fala, o grande problema desse mundo, a grande ameaça desse mundo é você. Então, bate com essa parte do roteiro. Mais uma vez, o roteiro batendo com coisas que já foram confirmadas. Falei para a gente ficar de olho. Clea, com a ajuda de América, manifesta um feitiço e sai daquela realidade com a garota e com o Steven. Vanda, no corpo da Vanda, desta realidade volta para a casa da fazenda, onde Billy e Tommy estão projetando seus poderes para atacar ela. Pois a mesma está com uma figura totalmente sombria. Vanda, se dando conta que as criaturas que ela invocou causaram tudo isso sobre o domínio dela, deixa o corpo daquela Vanda. Voltando a seu verdadeiro corpo, ela percebe que as criaturas estão atrás de América, pois Shuma Gorá realmente não morreu e está vivo, usando o Vanda como seu fantoche. Ele faz isso, né? Ele costuma fazer isso em algumas histórias dos quadrinhos, em algumas outras ele aparece para lutar. Mas ele costuma fazer isso, tá? É uma boa adaptação. Ela cai na real que estava sendo usada e que Shuma Gorá vai matar a América e usa seus poderes para dominar todos os universos. Ela solta o ONG e o mesmo percebe que ela está livre do controle de mente das criaturas. Ele e ela vão até Steven, América e Clea. Vanda pede perdão a eles, eles a perdoam e reconhece que a mesma estava em um momento de fraqueza. Vanda diz que o que as criaturas queriam fazer com a América remete ao que fizeram com seus filhos. Então ela jura proteger a América Chaves. E aí que vai ficar da hora, Vanda Maximoff de vilã para heroína, se desculpando com todo mundo e agora sim, lutando do lado bem. Porra, a mais poderosa daí de todos que apareceu até agora, tem que ir, né? Tinha que ser do lado bem, tinha que ser. Shuma Gorá e as criaturas vão até a América Chaves. Clea, Vanda e Charlie Xavier fazem um trio e lutam contra elas. Steven e o ONG são quem acabam com o Shuma Gorá. Novamente, né? Novamente. Steven diz a Vanda que ele está disposto a ajudar no que ela precisar. Vanda agradece e diz que no momento tem outros planos e precisa reencontrar uma velha amiga. Claro, Agatha Harkness, que ela deixou lá até onde ela sabe, né? No cantinho dela, em Westview. A América recebe treinamentos e aperfeiçoamento de seus poderes por Wong e Steven. Clea retorna à sua realidade para tentar reatar as coisas. Informações sem ordem de acontecimento, para finalizar aqui. Loki tem um camel do filme, ou seja, tem uma série derivada do Loki, tá? O Loki vai ter alguma coisa derivada, um camel pode ser uma série, um filme derivado, qualquer coisa, mas vai ter alguma coisa do Loki, tá? Agatha Harkness é citada, né? A gente acabou de ver. Peter Parker tem uma menção no filme também. E o filme possui duas cenas pós-créditos. Ou seja, esse é o roteiro completo com algumas informações extras, né? Mais uma vez, lembrando que é um rumor, né? Todo esse roteiro, por mais que ele esteja completo, e ele tá bem completo, tá bem detalhado também, ele é um rumor barra vazamento. Então, não vamos levar como realidade, não vamos tomar como realidade, é um vazamento. E lembrando mais uma vez da página Mutante Orgulhoso, que postou lá no Instagram deles há quase um mês atrás, tá? Então, se isso daqui se confirmar no futuro, foi muito, muito antes desse teaser sequer vazar na internet. Então, vamos ficar ligados, rapaziada. Vamos ficar ligados que tudo hoje pode ser real, tá? Igual, Eternos, o roteiro saiu cinco meses antes, seis meses antes e tá completamente certo, tá? Se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue aí. Tá aparecendo aqui em cima ou aqui embaixo, não sei, provavelmente aqui em cima. Tá, então me segue nas redes sociais aí, pra ficar por dentro de tudo, tá? Sempre saber quando eu tô postando vídeo, postando, né, fazendo live. Então, se inscreve aqui, ativa a notificação e me segue nas redes sociais também, beleza? Se você quiser fazer parte do nosso servidor Discord, primeiro link na descrição, como sempre, vem fazer parte dessa família também no Discord. No mais é isso, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Valeu, falou e até a próxima, rapaziada. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!